E hey guys, aqui é o Fabio. E galera, é o seguinte, estamos aqui para fazer o nosso segundo episódio da nossa série de Subnáutica aqui no canal. E bom galera, no primeiro episódio aqui eu cheguei mais ou menos a mostrar para vocês como que o jogo funciona, né? Então bom, no último episódio a gente já fez alguns avanços aqui, como por exemplo aqui o nosso tanque de oxigênio. A gente chegou a fazer o nosso scanner, né? A gente chegou a fazer uma lanterna, que vai ser essencial para quando a gente vai sobreviver à noite. A gente chegou a fazer os nossos pé de patos, né? Então bom, guys, nesse segundo episódio eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como funciona o crafting do jogo, né? E vamos tentar dar o primeiro passo para construir nosso submarino, né? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui para fazer é... deixa eu ver... Oh caralho! Bom, vamos precisar aqui dessa baía portátil de veículos. O que eu falei para vocês no último episódio, guys? A gente vai precisar do scanner, obviamente para escanear, né? E descobrir as blueprints das coisas aqui. Então bom, guys, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser beber água, né? Que a gente já está morrendo aqui. E... peraí. Bom, logo de cara vamos abrir aqui o armazém. E a gente tem aqui duas barrinhas de proteína e água filtrada. Essa água filtrada é boa porque ela dá mais água aqui para a gente. Beleza? Bebemos um, vamos beber outra só por precaução. Ok. E... Uma barrinha de proteína. Isso daqui, se eu não me engano, dá... Oh, 75 de comida. Boa. E bom, guys, voltamos. Eu ainda não achei, não cheguei a achar a baía portátil de veículos, mas eu queria mostrar aqui para vocês mais ou menos como funciona... Espera aí que a gente está ficando sem oxigênio. Como funcionam as coisas à noite aqui. Então, por exemplo, o ambiente vai ficando bem mais hostil. E vocês percebem que eu já estou ficando sem oxigênio de novo. Beleza. Vamos recuperar aqui um pouco. E está de noite, então os predadores vão se acostumando a ficar mais agressivos aqui, né? Mano, eu não estou vendo porra nenhuma. O que é isso? Ok. Redorizou o mapa. Ok. E beleza. Aqui a gente já tem... O que é isso? É um... Ah, isso aqui é excelente, guys. Isso daqui é um fragmento de Sea Glide. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar nosso scanner e escanear isso daqui. E beleza. Temos já uma blueprint. Vocês percebem ali que está um de dois. E quando a gente pegar os dois, a gente já pode fazer um... Meio que um veículo aqui no jogo. Que vai ser bom para a gente avançar aqui. Para a gente pegar uma área maior aqui no jogo. É basicamente uma hélice, né? Com propulsão. Que você usa meio que para... Para se transportar mais rápido no jogo. E tem um stalker aqui, cara. Beleza. Mano, eu me perdi já, velho. Como assim? Ok. Eu imagino que vai acontecer uma coisa bem mais tensa nesse episódio aqui. A Aurora, a nossa nave, vai explodir. Literalmente. É um pequeno spoiler aí para vocês, mas... Cara, o jogo está lindo, mano. Beleza. À noite, as coisas com a lanterna ficam bem mais fáceis, né? Vocês viram no último episódio como que estavam as coisas. Estavam tipo assim, no escuro. E... Beleza. Ok. Fica bem mais fácil com a lanterna. Ok. Já temos aqui outro negócio para escanear. Vamos ver o que que é. E beleza. É mais um fragmento do Seaglide. Ok. Bom, novo diagrama sintetizado, Seaglide. E isso daqui eu vou mostrar para vocês como se faz, guys. Vamos ter que voltar ali para o nosso pode salvar vidas. E eu vou dar um corte rápido aqui no vídeo. E, bom, guys, voltamos. Então, primeira coisa. A gente vai ter que abrir nosso fabricador aqui. E vamos aqui em ferramentas, eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Ou equipamentos. Bom, vamos aqui. Implementáveis. Ah, é que implementáveis, então. Então, Seaglide. Converte torque em aceleração via propulsor. Então, tá. A gente vai precisar de uma bateria. Eu imagino que a gente já deva ter uma bateria aqui com a gente. Vamos precisar de lubrificante, fio de cobre e o titânio nós já temos. É, bom. Vamos pegar três cobres. Por quê? Porque o fio de cobre a gente vai precisar, né? E, se eu não me engano, são dois cobres para fazer o nosso fio de cobre. E da última vez que a gente veio aqui, já estava com aqueles negócios explosivos, né? E, de novo. Fudeu. Tá, calma, 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 calma. Ah, vai fugir na nossa cara. Meu Deus. Tá, beleza. Temos aqui um calcário. Pegamos titânio. Ah, tá bom. Não é ruim. Não é ruim. Mas, ok. Vamos explorar essas cavernas aqui. E por que a gente vai pegar três cobres, guys? A gente vai precisar de dois cobres para fazer o fio de cobre. E vamos precisar de mais um cobre para fazer a nossa bateria, não é? Que no último episódio eu mostrei para vocês como que faz a bateria. E, de novo, vamos precisar fugir aqui. Calma aí. Vamos ter que subir aqui. Outra coisa que a gente vai precisar, guys, é fazer várias baterias, assim, por enquanto. Porque mais para frente, assim, no jogo a gente já vai ter um carregador de bateria. Mas, por enquanto, a gente precisa ir recarregando nossas coisas, né? A nossa lanterna e a nossa ferramenta de reparo. E, bom, vamos pegar um quartzo aqui. Ok. Essa parte de recursos talvez eu corte aqui, guys. Tem um corte rápido aqui porque eu não quero ficar me prolongando muito na coleta de recursos, né? Porque acaba sendo algo chato para vocês. Mas, enfim, vamos coletar aqui esses metais porque eles são usados para você fazer titânio. Então, a gente vai precisar bastante deles. Bom, temos um stalker aqui do nosso lado. Vai, Fodberg. Ok, são dois stalkers. E eles estão vindo, mano. Como assim? Ok, fugimos. Beleza. Ok. E, tá bom. Temos aqui mais um calcário. Pegamos cobre. Excelente. Acho que já dá para fazer o nosso negócio. É, beleza. Vamos pegar um pouco de oxigênio aqui nessa planta. Ok. Beleza. Boa. É, ok. Vamos pegar aqui. Talvez venha ouro nessa prata. Boa. Ok. Isso daqui é bom para fazer kit elétrico, guys. Kit de feação. Pegar mais um pouco de oxigênio, né? E vamos lá direto para o nosso pod de salva-vidas. Ok. Bom, aqui já temos mais calcário. Nunca deixem de pegar calcário se vocês estiverem jogando sabináutica, guys. Porque isso daqui é um... Vem componentes que são, tipo, essenciais para você fazer as coisas aqui. Bom, nossa, a gente dropou cobre, só que não dá para deixar isso aqui passar. Vamos ter que dropar algo no inventário. Ok. Vamos dropar isso daqui. Aglomerado de semente da água trepadeira. É uma água trepadeira, caralho. Bom, beleza. Vamos voltar aqui, né? Temos aqui... Ok, a gente tem uma... Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é um fragmento da baía de veículos. Beleza. Justamente o que eu estava procurando. Ok. Beleza. Bom, a gente tem que ficar de olho nessas caixas aqui, porque elas vêm... É nessas caixas que a gente tem que escanear para descobrir as blueprints, né, guys? Então, tu tinha visto uma para cá, ali. Boa. E imagino que seja fragmento da baía de veículos de novo. Não. É, acho que aqui eu já escaneei, já. Ok. Bom, aqui a gente tem a nossa caverna, onde a gente pega os recursos. E vamos voltar ali para o pod. Mas logo aqui vamos pegar esse peixe. Porque esse peixe é bom para fazer água. A gente não pode ficar sem água, guys. Ok. Nice. Vamos pegar mais um aqui. Beleza. Já vou fazer as águas, já. Ok. Entramos aqui. E beleza. Vamos logo de cara fazer as águas. Alimentos. A gente vem aqui em água. Faz água filtrada. Ok. Tá. A gente iria precisar de lubrificante, né? Ok. A gente já dá para fazer. Alga trepadeira lubrificante. Esse daqui está ficando meio ousado aqui, muito para o YouTube. Mano, o que eu estou falando? Beleza. Bateria. Vamos precisar. Como que faz a bateria, mano? Ok. Já temos os ingredientes para fazer. E vamos fazer aqui o fio de cobre. Beleza. Boa. Já estamos dando uma progredida boa aqui no nosso episódio. E isso daqui, galera. Esse Seaglide. Ele é usado para você ter velocidade. Então, olha só. Aumentará seu alcance de... Seu alcance de exploração, né? Ok. Beleza. Bom. Pede aqui para a gente ficar a 5km do nosso habitat, né? Vamos fazer o seguinte. A gente está com 8 de água ali. Vamos beber água. Primeiro, né? Ok. Boa. E vamos guardar nossos itens aqui, né? Porque a gente tem um locker. Então, dá para a gente guardar nossos metais aqui. Bom. Vamos guardar tudo isso aqui. E vamos fazer o seguinte, guys. Vamos tentar vir aqui. E achar o resto dos nossos fragmentos da Bahia Portátil de Veículos. Bom. Vamos usar aqui o Seaglide. Olha só. Ele realmente dá muita velocidade para explorar. Ok. Eu acho melhor a gente não ir adentrando muito aqui. Mas como a gente já tem o Seaglide, já dá para... Para entrar aqui sem correr grandes riscos, né? Ok. Ele tem uma luzinha também, que é muito boa para a gente explorar. Só que aqui está ficando meio escuro. Ok. Beleza. Ele reduziu o oxigênio. Vamos ter que ficar aqui para recuperar. Ok. Recuperamos. E ok. Não vamos explorar muito isso daqui, guys. Por causa dos Stalkers. E não vamos tentar sair de perto, né? Do... Eita porra. Vamos escanear esse Stalker. Faz o seguinte. Vamos aproximar dele. E... Ok. Ele está infectado, guys, por uma bactéria da água. Mais para frente a gente vai falar dessas bactérias na história do jogo. E ok. A gente tem duas mensagens novas de rádio. Ali no canto da tela está dando para aparecer. E a gente tem aqui, guys, um destroço da nossa nave. A nave que nos trouxe aqui para esse planeta. Vamos tentar ficar longe desse Stalker. Ok. E aparentemente não dá para entrar. É isso, não? Ah, não. Dá para entrar por aqui. Ok. E aqui a gente já tem o fragmento do Ciglade. Ele vai dar Titânio. Porque, assim, quando a gente já tem os fragmentos, ele vai substituir por Titânio, né? Os fragmentos. Então, bom. Vamos recuperar isso aqui. Boa. Temos aqui, ó. Fiação danificada. Abrir banco de dados. Ah, dá para a gente fazer uma bússola. Boa. Boa, ok. Vamos tentar subir para pegar o Oxidênio. E vamos descer de novo. Eu vou tentar fazer uns episódios mais curtos, guys. Tipo, não fazer um episódio muito longo, assim, pô. É, não fazer uns episódios muito longos. Mas eu acho que no começo é legal para mostrar o jogo para vocês, né? Então, vamos lá. Bom, temos aqui, ó. Fragmento do sinalizador. Isso aqui é muito bom de fazer. Esse sinalizador. Porque ele marca umas localizações que você precisa voltar de vez em quando. Ok. Temos um de dois dos fragmentos do sinalizador. Só vamos precisar de mais um. Vamos consertar isso daqui. Eu não sei para que a gente consertou isso, mas ok. Ah, tá. Liberamos mais uma ala aqui. Já vamos voltar lá para pegar o Oxidênio. Caramba. O que está acontecendo? Fiquei preso ali. Ok. Vocês percebem que esse daqui, esse siglade que a gente fez, é muito bom para recuperar o Oxidênio. Muito bom. Se a gente estivesse sem ele, provavelmente a gente já estaria morto. Vamos voltar. Vamos voltar. Ok. E vamos explorar aqui essa região aqui. Beleza. A gente tem... O que é isso? É... Temos aqui... Peraí, cadê a nossa lanterna? Vamos ter que vir para cá. Temos aqui... Ah, isso daqui é muito bom, guys. Isso daqui é um rifle que ele solta umas... Uns raios que paralisam as coisas. Isso daqui é muito bom. Ah, mais um. Boa. Então, já dá para a gente fazer, acho. Ok. Muito bom. Isso daqui no meu outro save, eu só fui desbloquear lá para a metade do jogo. Mas muito bom o que a gente achou. Vamos escanear isso daqui depois. A gente precisa voltar. Ok. Bom, então o oxigênio é uma das coisas que a gente agora não precisa se preocupar tanto. É mais com a fome e a sede. Porque como a gente já tem isso daqui, o Seaglide, fica bem mais fácil da gente voltar e recuperar o oxigênio. O jogo tem dado alguns problemas de render também. Demora para renderizar, por exemplo, essas algas aqui. Mas não é algo também que seja ruim. Que atrapalha aí com a gameplay. E eu fiquei preso de novo. Ok. Vamos terminar de escanear tudo aqui. Escrevaninha. Bahia portátil de veículos. Ok. Boa. Cadeira giratória. O que mais temos aqui? Acho que já foi tudo. Bom, galera. Não, peraí. Tem mais coisa aqui. Não. Ok. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos voltar. E vamos criar a nossa baía de veículos. E tentar encerrar esse episódio por aqui, né? Que eu acho que já ficou um pouco longo. Mas daí no próximo episódio a gente vai tentar fazer o nosso primeiro submersível. O Simoth. Que vai ser essencial para a gente explorar mais o ambiente aqui. Lembrando que esses dois biomas que vocês viram até agora. Esse das algas. E aquele outro ali onde fica o nosso life pod. Eles não são os únicos, tá? Tem muito mais biomas assim pelo mundo que dá para explorar. Quase que a gente fica sem oxigênio de novo. E ok, parece que a aurora, a nossa nave, não vai explodir nesse episódio. Mas ok. Vamos vir aqui. E vamos aqui, ó. Criar a nossa baía de veículos. Bom, vamos precisar de uma barra de titânio. Um lubrificante, que eu acho que já dá para a gente fazer. E uma célula de energia. Bom, vamos fazer o lubrificante aqui. Titânio. Eu acho que já dá para a gente fazer a barra de titânio lá. A gente precisa só ver como que faz a célula de energia. Se não me engano, usa bateria e mais alguma coisa. Bom, vamos ver aqui. Componentes eletrônicos. Célula de energia. Vamos precisar de duas baterias de silicone. Silicone a gente já tem. Calma aí. Vou pegar o silicone aqui. As baterias dá para a gente fazer com cobre, né? Então vamos pegar um cobre aqui. Vamos precisar de mais um. E vamos precisar dos cogumelos ácidos. Quatro. Ok. E... A gente tem mais cobre. Acho que no nosso LifePod. E a gente precisa das baterias, né? Então vamos voltar aqui. Pegamos bastante cobre na nossa mineração ali, por assim dizer. Só que a gente acabou não tendo aqui o suficiente. Então eu vou dar um cortezinho rápido aqui no vídeo. Quando eu já tiver todos os ingredientes aqui, eu volto. Beleza, guys? Então é nóis. E beleza, galera. Voltamos aqui. E... Bom, eu descobri que a gente acabou ficando meio sem vida ali. Então vamos usar esse kit médico aqui. Ele é um fabricador de kit médico, na verdade. Então a cada dia, mais ou menos, eu acho que brota um kit médico aí do nada. Mas ok. Vamos usar ele aqui. Temos dois, né? Então vamos usar os dois logo. Ok. E eu acho que a gente já tem todos os ingredientes mesmo pra fazer a nossa baía portátil de veículos, né? Então vamos só lembrar aqui o que precisa pra fazer. Célula de energia. Ok. Precisamos aqui do... O silicone já temos. Vamos fazer duas baterias aqui. Ok. Já fizemos uma. Vamos fazer duas. E fizemos a nossa célula de energia. E ok. Fonte de energia portátil de alta capacidade. Ah, dá pra fazer duas? Ah, não. Não. Ok. É... Bom, beleza. A natação foi sua atividade favorita. Ela tá aqui. Bom, beleza. É... Vamos vir aqui, guys. Vamos criar nosso titânio, né? Ok. Temos mais titânio aqui. Vamos vir pra cá. Beleza. E já dá pra gente fazer a nossa barra de titânio aqui. Beleza. E ok. Já dá pra gente criar a nossa baía portátil de veículos. Isso daqui vai ser essencial pra gente criar... Eita, porra. Vai... Calma aí. A Aurora vai explodir nesse episódio? Sim. Ah, lá. Ela é útil pra criar os submarinos do jogo, né? Então, por exemplo, o mini submarino, o submarino grandão. E outras coisas aí que você pode ir desbloqueando no final do jogo. E bom. Solte a construção de veículos. Vamos pegar ele na mão aqui, né? Pegar ele na mão é foda, né? Meu Deus. Mas ok. Ele fica tipo um barquinho aqui boiando na água. E a gente vem aqui, ó. Veículos. E dá pra fazer o sim, ó. Que vai ser o nosso primeiro mini submarino. Mas isso, guys. A gente vai deixar pro próximo episódio da série. E é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de recomendar pros seus amigos. Comentem aí sugestões de vídeos que vocês queiram que eu traga pro canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva se você for novo no canal. É isso, guys. Eu espero contar com a presente de vocês no próximo episódio. E valeu. Falou. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. O que é isso?